Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MypeCard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom Zuba, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento. E agora sim, bora pro vídeo! Hoje teremos duas histórias direto do Valubal Book X de Yu-Gi-Oh! A primeira história é do Clavix e a Magi-Chave e a segunda história é dos Gunkan. Então já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais ZubaTCG pra acompanhar todas as novidades e agora sim, bora pra história! Todos somos repletos de possibilidades. Tudo que fazemos, seguindo em frente, parando, fechando, abrindo, tudo está em nossas mãos. Existem muitas portas nesse mundo. Para abri-las, uma chave mágica é necessária. Duas chaves, uma porta. Duas vontades, um corpo. Uma vez que as portas se abram, os mundos estarão conectados e o grande poder será revelado. O errante destruidor celeste, Clavix, depois de um encontro casual com uma minúscula metralhadora chamada Mafthea, percebeu que ela tinha vontade própria. Ele firma um contrato com ela e parte em uma jornada para enfrentar o seu destino. Mafthea diz que é a Magikei e abre as portas para os mundos demoníacos. No mundo Magikei, Clavix abre as portas conectadas aos mundos demoníacos, usando o bracelete e o Magikei Mafthea, ganhando poderes ao forjar contratos provisórios com lordes demônios selados do outro lado. A Mafthea é um item mágico com uma mente própria, tem uma personalidade desbocada e atrevida. Mas a verdadeira identidade da mente por trás desse item é que ele é um fragmento de um grande rei demônio selado. Clavix e Mafthea confrontam vários lordes demônios que estão sendo usados por alguém ou por algo para destruir o mundo. Mas toda vez que Clavix os derrota usando o poder proibido, ele perde um pouco do seu corpo e da sua mente. Os grandes poderes recebidos dos tais portais do mundo demoníaco são os poderes dos lordes demônios. Dentre eles já conhecemos o Magikei MacMusquite Bastobuster. Uma forma na qual só o Magikei se transforma, usando o poder de um lord demônio para atirar nos inimigos. Após essa transformação, Mafthea parece ficar mais tagarela do que o normal. Também tem o Magikei MacMortar, Gary Glasser. O Magikei muda a forma de várias maneiras dependendo do atributo e da posição da corte dos lordes demônios que vivem dentro dele. Também altera o fardo que Clavix carrega com esse acordo. Outras formas que consomem muito a mente do nosso herói são as formas usando as próprias bestas demoníacas. Como a besta Magikei Ancyalabolas e o dragão Magikei Andrabime. No entanto, quando Clavix manifesta uma cópia do lord demônio como uma besta demoníaca e a usa como servo, é quando ele chega à beira da loucura. Mas o que também é importante é garantir que a Mafthea e o lord demônio invocado não briguem entre si. O que exige muito mais da mente de Clavix. Empunhando o poder dos lordes demônios com seu próprio corpo, assim ele se torna o espírito Magikei Verpato. Mas sua próxima forma faz o verdadeiro contrato que só pode ser forjado com um lord demônio que seja amigável. E com quem você seja compatível em termos de magia demoníaca. Até o corpo do Clavix muda. Assim ele se torna o avatar Magikei Astarte. O poder do lord demônio está desenfreado? Ao oferecer o corpo de alguém, um lord demônio pode surgir temporariamente mais uma vez por meio da encarnação. Embora este seja mais poderoso desses contratos provisórios, é o mais perigoso. Pois há uma chance do próprio Clavix ser sequestrado pelo lord demônio. É a transformação que vemos em demônio Magikei Transformine. Que transformação Clavix ainda vai apresentar? E por quanto tempo sua mente vai aguentar? O estaleiro navio Shigun Khan à beira jantar, ou também como é conhecido Kaizen, é um lugar onde você pode provar o refinado Gun Khan por um preço adequado. Vamos dar uma olhada mais profunda no charme dessa loja tradicional, onde os apreciadores de Gun Khan de todo o país se reúnem dia e noite e comentam sobre eles através de alguns blogs de resenhas. Nesta loja localizada no Porto Naval e com mais de 100 anos de história, tivemos prazer de experimentar o melhor prato da autoria de autênticos artesãos. Além disso, o vinagre tinto começará a ser importado da Edofront a partir desse ano. Ao adicionar esse novo ingrediente, o chari de alta qualidade será oferecido a partir da doca dedicada recém construída. E agora veja o nosso cardápio recomendado. O navio Shigun Khan Couraçado Classe Cura. O navio Shigun Khan Porta Aviões Classe Chiral. O navio Shigun Khan Super Couraçado Classe Uni. Fique de olho nos preços, pois são produtos perecíveis e pode mudar de acordo com a época. Veja também nossos reviews onlines. Fui a este porto naval dedicado ao Gun Khan que despertou meu interesse há muito tempo. Eles constroem apenas 200 Gun Khansu Ship Shari por ano. E com seu arroz antigo, único, com baixa viscosidade, você pode obter uma experiência solene. Retornou à loja após a chegada do vinagre vermelho feito em Edofront. A qualidade do rique e suave Gun Khan Sushi Pune proporciona uma sensação de ortodoxia. A cereja do bolo é o ouriço do mar acrescentando ainda mais luxo, dando a esse prato os toques finais de primeira classe. Eu fiquei maravilhado com o Gun Khan Sushi Pshirawo. Como eles cobriram o Gun Khan com o macarrão pescado do Edo Wan. Não era super fresco, mas o retorno do seu investimento também foi incrível. Os pratos mais populares não estão mais disponíveis depois do meio dia. O prato básico que tive que experimentar no momento que entrei na loja, a melhor parte foi observar o guindaste empilhando cuidadosamente os grãos de um a um. Fiquei com medo quando vi a exibição do preço de mercado, mas da próxima vez definitivamente estou aceitando o desafio do classe Gun Khan Sushi Pekura. Vale a pena conferir esses deliciosos Gun Khan. E essa é a história do Gun Khan e do Magikei. E aí, qual a sua favorita? Comente aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos. Se você quiser e puder, considere virar membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos. E aí 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 E aí